Música Olá, sou João Teixeira. Olá, sou Mateus. Sou Ricardo Horta. Está aqui o Wilson e o André Horta. E vim aqui responder a este quiz de Natal. Lá vai a primeira. Qual é o verdadeiro nome do Pai Natal? Ele sabe. Não sei também. Não faço ideia. Para mim, é Jesus Cristo. E acho que Pai Natal não é Pai Natal. É Santa Claus, não sou? Diria que é Santa Claus, São Nicolau. Onde vive o Pai Natal. Já esteja muito lado. Antártida. Pão Norte. Acho que... Quando criança, ele descia pela chaminé. Agora não sei. Esta é ação. Laponês. Laponês. Como o senhor não esteja de redimão? É inclusão. Esse aí comigo. Essa aí... não sei. Belchior, Marja. Eu vos conheço hoje pelo futebol praia. Belchior, o Baltasar e o... O Pau Terceiro, não sei. Não faço ideia. E o Gaspard? Esse cara já está chegando. Qual o nome da personagem que odeia o Natal? Eu não sei. Eu disse que vim de ter exatamente. Não faço a mínima ideia, então. O Griffin, não sei. Não faço ideia. Também não sei. É um doente. Não é um doente. É um doente. É um doente verde. Acho que é aquele doente verde do gajo do Balmere. Os parceiros viram os meus filmes. Acho que eu sou do Natal. Nunca vi nada disso. Eu vou passar o futebol. Grinch ou... Cringe ou... Acho que é Grinch, né? Grinch. É o Grinch. Aquele verde. Qual é o nome do ator? Que dá vida a Kevin. O personagem principal do Sozinho em Casa. O Sozinho em Casa, que é... Esqueceram de mim? Será que é o filme? Este filme deu há pouco tempo. Agora me atorizou. Era o... McAuline. McAuline. E aí? Está complicado. É o... Eu só connosco por menino do Sozinho em Casa. Não sei bem, né? Eu sabia esta. McAuline. 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 Não sei. McAuline. 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 É isso. Também sabia, mas não faço ideia agora. McAuline. 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 Sim. Acho que é isso. E já acabou. Eu também acho que se fosse um teste a sério, tinha negativo a sabor de metal.